Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com Vida Saúde. E hoje nós vamos conhecer tudo sobre a prática do yoga. O que é, como funciona, quais os objetivos e quem pode fazer. Quem vai explicar para a gente é o professor Renilson Duranes, professor de yoga e terapeuta corporal. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer enorme falar para esse programa aqui. Vida Saúde, que já tem uma audiência enorme na cidade e região, pelo que eu estou sabendo. Grandes profissionais passaram e estão passando por aqui. Eu tenho a honra de fazer parte também desse quadro. É uma honra estar aqui falando sobre yoga, essa nobre filosofia de vida muito antiga. O prazer é todo nosso e a gente já começa querendo entender o que é realmente o yoga. Pois é, yoga é uma filosofia de vida milenar que compreende técnicas físicas e bioenergéticas. Todas as pessoas podem praticar para melhorar a sua qualidade de vida. Então, yoga é um conjunto de técnicas que pode contribuir para o desenvolvimento humano de forma integral. Agora, entender um pouquinho sobre a história. Onde que surgiu essa filosofia de vida? Ok. Surgiu na Índia. Não dá para precisar a data, mas assim, o que a gente tem história é de 5 mil anos antes de Cristo. Surgiu essa prática e que foi disseminada pelo mundo inteiro. E chegou ao Brasil mesmo, mas por volta da década de 60. Então, por isso que a gente, que às vezes tem ainda preconceito, tem dificuldade cultural, para as pessoas entenderem. Eu passei por algumas dificuldades aqui na cidade, porque eu trabalho com yoga aqui há em torno de 40 anos. E agora, que virou esse boom, quase uma panaceia, que na verdade não é isso tudo. Mas yoga é uma filosofia tão antiga, quase quanto o homem sobre a face da terra. E que todo mundo pode lançar mão para melhorar a sua condição no mundo. Principalmente agora, nesse mundo cansado de guerra. Então, é muito antiga e não é uma coisa sofisticada. As técnicas são simples e naturais que todos podem experimentar. Agora, como é que o yoga surgiu na sua vida, professor? Pois é, na minha vida foi algo assim, muito interessante, muito curioso. Eu vim lá da roça, lá do Bucampo Firme, perto de Miralto, eu nasci lá. E eu vim trabalhar aqui, vendendo jornal na banca. Vocês são jornalistas, eu sou jornaleiro. Na banca de Rui Hitler, no Quarteirão do Povo, no final da década de 70. Em 81, e aí eu fui lendo as coisas, quando eu vi a palavra yoga, cara, isso me impactou profundamente. Parece que algo, que eu trazia isso na alma, né? E eu não tinha nenhuma cultura, nem ninguém que eu pudesse espelhar. Aí, eu procurei no Sesc, tinha aula de yoga, mas eu não tinha grana para pagar, ganhava meio salário. Aí eu consegui entrar na prefeitura em 81. Eu sou uma aposentada da prefeitura, diga de passagem. E eu entrei na prefeitura e tive grana para pagar yoga no Sesc. Aí eu comecei yoga com a professora, que eu devo toda a honra, a dona Zezé Silveira, que é mãe da professora Maria Luíza Silveira Teles. É uma figura extraordinária, que foi uma mestra, minha grande mestra. Aí eu comecei a praticar yoga, cara. Eu sou um cara ainda meio tindo, aquele catro-humano lá da roça e tal. O dia que eu fazia yoga, eu chegava na prefeitura assim, sabe? Totalmente empoderado. Eu falei, gente, esse troço, essa droga é muito boa. Eu preferi ir para esse caminho, graças a Deus, tem mais de 40 anos. Muito interessante. Agora, há quanto tempo que você ministra o yoga? Eu ministro yoga, na verdade, há 37 anos. Ininterruptamente, em Montes Claros, por incrível que pareça. E há mais de 40 que eu já lido nesse magistério aí. Então, hoje eu deixo mais para a galera. Eu formei algumas pessoas que estão aí na área fazendo ótimos professores de yoga em outras cidades e em Montes Claros. E eu continuo dando aula no projeto, só hoje algumas aulas. E você falou que trabalhou na prefeitura daqui da cidade. Agora, conta para a gente como é que você levou esse trabalho para o serviço público aqui em Montes Claros. Pois é. Saúde, né? Essa área. Eu acho que Deus coloca as coisas na frente da gente. Eu trabalhava na prefeitura 15 anos num local que eu não gostava, que não fazia parte do meu dom. E aí, eu fiquei 15 anos trabalhando nisso, na Secretaria de Planejamento. Como eu trabalhava com yoga, algumas psicólogas e o Secretário de Saúde sabiam do meu trabalho. E me convidou para fazer parte da equipe de saúde mental dentro da luta antimanicomial que chegou no Brasil. Uma lei de um deputado chamado Paulo Delgado, na época. Isso foi em 96. Eu fui para a Policlínica Helio Sales. E aí, a psicóloga, a minha chefe, falou, você vai dar yoga para esse povo aqui, que tem problema de saúde mental. Eu falei, gente, eu não estudei para isso. Não. Você vai capacitar aqui, ou seja, tem sequenzão de janela. Eu falei, yoga não dá. Porque yoga, muita gente tem preconceito. Tem gente que é evangélica, acha que yoga é religião e tal. E aqui tem que ser de forma genérica. Vamos colocar terapia corporal? Aí eu dei o nome de terapia corporal e eu escrevi esse projeto, terapia corporal aplicada a pacientes psiquiátricos. Graças a Deus, foi assim, fui muito bem sucedido eu ter feito isso. E logo depois, fiquei alguns anos, fui para a atenção básica, trabalhar com terceira idade e egresso de pacientes psiquiátricos. Então, assim, foram 17 anos e tanto que eu fiquei na prefeitura até aposentar, trabalhando, cumprindo a minha missão, levando as técnicas de yoga, respiração, concentração, equilíbrio, alongamento, relaxamento, só que com outro nome. Tem uma moça da Unimontes, formou em enfermagem, que ela escreveu uma monografia sobre o meu trabalho na Policlínica do Salles. Tem isso na Unimontes, terapia corporal aplicada a pacientes psiquiátricos. Então, uma postila, ela fez gráfico, fez tudo estatisticamente, cientificamente provando que aquele trabalho funcionou lá. Então, assim, que eu tenho notícia, nunca aconteceu isso em lugar nenhum. Eu busquei, eu busquei, é claro, algumas teorias da psicologia, da psiquiatria para poder implantar isso lá. lia um pouco de bioenergética, da psicologia freudiana e reichiana, até montar esse projeto, que, graças a Deus, foi um sucesso. Tenho a honra de ter prestado serviço público com as técnicas de yoga. E nós vamos entender sobre os benefícios que todas essas pessoas tiveram depois do intervalo. A gente volta já, já. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde. Hoje, recebendo aqui o Renilson Durães, que é professor de yoga e também terapeuta corporal. Bom, no bloco anterior, a gente estava falando sobre as experiências, como é que foi levar essa prática para o serviço de saúde em Montes Claros. E agora eu quero entender sobre os benefícios que essas pessoas tiveram e que tantas outras têm ao praticar o yoga. Professor, explica para a gente. Então, yoga tem uma série de benefícios que é quase impossível enumerá-los aqui. Mas, logo a princípio, a pessoa vai fazer alongamento, respiração, aprende a respirar, aprende a maneira correta de respirar, que, na verdade, nós nascemos sabendo respirar daquele jeito. E aí, por várias cargas d'água, a gente esquece. E, na prática de yoga, nós voltamos a respirar do jeito que é natural, que nós nascemos sabendo. E aí, a prática física trabalha as articulações, trabalha o fortalecimento muscular, as flexibilidades, trabalha o relaxamento que atua na neuromuscular e trabalha com um pouco de meditação, equilíbrio psicofísico e tal. Então, as pessoas melhoram a ansiedade, melhora o sono, melhora o seu desenvolvimento, melhora o seu andar pela vida, literalmente, porque fortalece o corpo. Então, é uma gama de exercícios que cada pessoa experimenta de um jeito. Quem estava precisando de dormir, dorme melhor. Quem estava com problema de ansiedade, dá uma reduzida, dá uma melhorada. Porque trabalha com glândulas, nervos, músculos e órgãos, produzindo os hormônios que o nosso corpo precisa para ter uma vida com mais motivação. Agora, pessoas muito agitadas, conseguem praticar? Conseguem praticar. Eu brinco na minha aula, é uma brincadeira, não é de maneira grosseira nem nada. A pessoa fala assim, ai, professor, eu não tenho paciência disso. Que a ioga fica assim, eu falo, não, você está enganado, a nossa aula é dinâmica, não precisa ter paciência. Desde que você tenha paciência com você, eu terei. Agora, se você não estiver com você, nem eu terei, nem um psiquiatra terá. Então, é só ter um pouco de paciência consigo e pessoas ansiosas, ioga exatamente para essas pessoas. Eu carrego uma síndrome de ansiedade desde quando eu nasci, que é genético, e por isso, eu acho que ioga salvou a minha vida. E eu estou aqui falando com você, na frente das câmeras, e 40 anos, nesse magistério, hoje eu tenho mais de 60 anos, e ainda tenho uma vida ativa, graças a Deus, já tenho netos. E continuo passando isso, ensinando isso, para as pessoas que estão acometidas de tensão da vida moderna. Ioga, mais do que nunca, ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade dessa vida louca que nós estamos vivendo aí. Agora, a prática do ioga faz perder peso? Sim, eu falo e desfalo. Então, ioga queima caloria. Os exercícios físicos queimam caloria. Mas, não tem a parte aeróbica. Que aí, talvez, depende. Tem gente que faz duas vezes de ioga lá, que são duas vezes por semana, faz comigo, e aí começa a comer demais, porque relaxou, come demais. Então, engorda muito mais. Então, eu não posso prometer aqui, e não é ético falar disso. Agora, se for algum distúrbio glandular, ioga vai ajudar a emagrecer, porque vai trabalhar as glândulas principais do nosso corpo, fazendo-as secretar os hormônios que estava precisando, e a pessoa vai manter um corpo esbelto, estético, e bem trabalhado, se for a nível glandular. Se for compulsão por comida, aí tem que procurar outro tratamento, e pode fazer ioga também. Mas é bom fazer musculação, ir na academia e tal, e aliar o ioga não tem problema nenhum. Sobre faixa etária, quem pode praticar? Tá. Todas as pessoas podem praticar ioga. Desde, independente de nacionalidade, credo, raça, orientação sexual e tal. No caso das crianças, as crianças têm, assim, um efeito extraordinário. As mães ficam me procurando, tem ioga, não, não tem, não trabalho, basta meus filhos e netos. Não trabalho com criança, mas tem pessoas que trabalham com criança. Então, a partir dos 12 anos de idade, já pode trabalhar com a criança na turma de adulto. Porque a criança menor, uma aula de ioga é enfadonho para ela. Tem que ter aula específica. Então, pode fazer na meninice, quando criança, na adolescência ajuda muito, e na fase adulta, e na terceira idade, mais do que nunca, que é o meu caso, eu não posso mais parar. Entendeu? Eu ajudo meus colegas hoje, incentivando essa galera. Trabalhei na prefeitura com idosos, e eu falei, olha, gente, não precisa me agradecer, que eu estou dando o que recebe, eu estou dando para vocês, que eu vou também precisar de ser cuidado. Então, ioga pode ajudar, manter um corpo saudável, forte, desde que pratica os exercícios, que não fica apenas pensando, e achar que fica só meditando, e as coisas acontecem. Tem que ir para o tapetinho, tem que ir para a arena mesmo, e praticar os exercícios, que são realmente eficazes, para manter uma vida saudável, forte e longevo. Ok. Renilson, infelizmente, o nosso tempo do programa acabou, mas a gente já te convida para uma próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre esse assunto, e a gente fazer a prática aqui no nosso estúdio. Será um prazer, uma oportunidade maravilhosa, e eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato comigo, agora eu não tenho site, que eu fechei a escola, mas eu tenho um trabalho que eu faço, um trabalho, um projeto, tem meu WhatsApp, depois é só entrar em contato aqui com a TV que vocês passam aí, e tem o Instagram também, que fala comigo, arroba Renilson Durães, e é um prazer enorme, estarei sempre à disposição, Rafael, uma alegria falar com você e uma honra. Ótimo, obrigado, obrigado você telespectador que também sempre acompanha o nosso programa, e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto